Música Meu nome é Denilson Boniatti, eu sou sócio proprietário do Boniatti Atacado. Nós fomos buscar uma empresa, nós tivemos várias propostas, mas nós fomos buscar uma empresa que fosse mais conceituada, que tivesse mais conhecida na cidade, que já tinha feito outros trabalhos para cá. O atendimento, a proposta da BioWatts foi melhor, foi dentro do que a gente esperava. Música Então, depois de fechado com a BioWatts, era a outra expectativa realmente se a empresa ia atender nós da maneira que a gente imaginava que fosse. E até por surpresa, assim, atendeu até melhor do que nós esperávamos. Uma equipe muito boa, pessoal, com trabalho bem focado, equipe de engenheiros sempre acompanhando, a rapidez. Então, tudo que a gente precisava, a BioWatts nos atendeu. Superou a nossa expectativa, na verdade. Música Era a expectativa de ver como que a fatura, porque isso era o mais importante para a gente saber se a fatura ia diminuir mesmo, porque até então você só ouvia falar, ou a gente via em alguns lugares, mas você quer ver na sua empresa, efetivamente, se realmente está, se ela ia, quando dizer, com o que foi proposto. Realmente, dentro do que a BioWatts nos propôs, foi o que realmente a nossa fatura apresentou, a fatura da Coppel apresentou. Foi bem satisfatório mesmo. Com certeza, nós temos certeza que a empresa Boniati contribuiu com o impacto ambiental nessa parte da energia solar e também agregou valor para a nossa empresa, por você ter esse produto, mais uma coisa, com certeza agrega valor para a nossa empresa também. Com certeza, recomendaria sim, recomendo sim, com certeza recomendo. Ela trabalhando os moldes que trabalhou para nós, com certeza, eu acho que agora vai trabalhar até melhor, né, porque cada, acho que cada passo que uma empresa está no mercado e trabalhando, sempre vai trabalhar melhor. Eu recomendo a BioWatts sim, com certeza. Música